Os hospitais e clínicas privados de Teresina, na verdade o Sindióspi, ele abrange todo o estado do Piauí, eles decidiram paralisar o atendimento pelo Planta e pelo IASP Saúde, planos de saúde do servidor público estadual, até que seja pago o débito referente ao mês de julho deste ano. Segundo os empresários do setor, o cronograma negociado nos últimos dias não foi respeitado. A decisão foi divulgada e enviada por meio de ofício a todos os filiados do Sindióspi, Sindicato de Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde e Laboratórios de Pesquisas e Análises Clínicas. Desde as primeiras horas de quarta-feira, dia 11, foram suspensos os atendimentos aos pacientes atendidos pelo Planta e pelo IASP Saúde. O principal motivo seria o atraso do pagamento dos serviços referente ao mês de julho. Com o agravamento da economia, evidentemente que todos padecem, todos sofrem, então não é possível que a gente possa prestar um serviço, serviço prestado esse no mês de julho, e nós estarmos no mês agora de outubro e não ter recebido ainda. O IASP oferece consultas e exames laboratoriais, já o Planta, internações e cirurgias. A suspensão do atendimento pelos planos deve atingir 10 hospitais particulares, várias clínicas e mais de 200 laboratórios. O governo do Piauí divulgou nota negando que a suspensão do atendimento tenha afetado toda a rede. Mas o sindicato assegura que sim. Tomar essa decisão, ela aconteceu porque os diálogos se esgotaram. Nós não tínhamos mais outra opção. Então, eu queria informar que para toda a população, para todos os pacientes que são associados ao Planta, que toda a rede estará paralisada por uma questão de descumprimento de acordos anteriores. Porque nós não podemos mais trabalhar sem ter como receber. Essa questão do IASP, do atendimento à saúde, em nota, o IASP disse que foi definido numa reunião na manhã de quarta-feira entre a Secretaria de Fazenda e representantes do sindicato e da direção do IASP, datas para o pagamento dos serviços. O IASP informou que diante desse esforço, o sindicato deveria manter o atendimento às pessoas que são credenciadas ao Planta e ao IASP Saúde.